Oiê, eu sou a família e sejam bem-vindos a mais uma partida de Free Fire. Vamos jogar o que, galera? Um squad com os malucos, que eu nem sei que são, mas eu tô jogando, tá? Vamos ver, olha que eles caíram e eu vou cair, é sempre assim. E vamos ver se esse squad dá bom, porque geralmente não dá. Eu não sei porque eu insisto ainda, né? Eu tenho fé que um dia vai dar certo. E eles tão dá ali falar, só que eu não tô ouvindo nada porque tá muito baixo. Eu sei lá o que eles tão falando aí. Um pulou, e o resto não vai pular, não? Eita, nós, vou pular, vou pular, vou lá. Pulou, 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 vai, galera. Vai que vai dar bom, vamos todo mundo, ó. Caiu todo mundo junto. Amém! Porque nem sempre é assim, tá? Nem sempre cai todo mundo junto. E eles são bem vida louca, eles querem cair em pique. Eles querem loucura, eles não querem nada fácil, não. Peraí, peraí, peraí. Qual caso eu vou cair? Cai nessa daqui? Eu acho que essa daqui é um pouco perigoso, mas eu vou cair nessa daqui mesmo, tá? Vamos lá, seja o que Deus quiser. Corre, minha filha. Eu tô com um capacete já, que maravilha. Ai, que maravilha. Peguei as armas tudo aqui. Peguei as armas tudo. O que que tem aqui embaixo? O que que tem aqui é uma panelinha? Panelinha e muniçãozinha. Gosto? Vou carregar essa aqui na mão pra garantir, porque aqui, olha, que arma é essa aqui? Famas? Eu já tô com famas. Vamos pegar as munição? Duas famas eu tô? Acho que tô, hein? Pique, costuma cair uma galera, tá? Então vamos ficar aqui, ó, com os olhos bem abertos. E a galera já começou o quê? Eu tirotei aqui, hein? Qual que eu pego? Vou ficar com essas famas, tá? Eu gosto dessas famas. Onde é que eles estão atirando, Deus? Ali, ó, lá. Aqui. Outro aqui, correndo aqui. Vai tomar. Vai tomar. Toma. Derrubei. Vamos dar aquela finalizadinha, né? Com licença. Ah, tá rastejando. Muito obrigada. Me respeito. Cadê o outro? O outro morreu? Não, o outro. Tá vindo lá. O que que é aquilo aqui, ó? Não, eles mataram. Ai, meu Deus. Derrubaram minha kill. Era pra ser minha, tá? Pode parar de palhaçada, galera. Já foi dois. Cadê o resto? O resto da galera tá pra cá, ó. Eu tô... Vi que tem gente ali pra trás atirando. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não tenho visão, não. Mas vou ficar esperta aqui. Vou pra perto dos meus amigos, hein? Porque eu não quero morrer. Ô, meus queridos. Eles tão tudo dá-lhe falar aqui, hein? Eu não sei. Deixa eu subir lá com eles. Vamos se organizar. Ficar tudo junto aqui, não é mesmo? O que que eles tão falando? Deixa eu ver se tem alguém aqui pra fora. Não tem ninguém. O que que eles querem? Uma arma? Eu não sei. Olha lá o louco lá, galera. Eu vi o louco lá. Deve ser o resto do squad do outro, hein? Eu vi passando lá. Eu tô de olho. Eles tão querendo caçar arma, mas eu já tô de olho. Já tô de olho aqui, ó. Me respeita. Acha que pode vir me atirar do ladinho assim sem eu fazer dano, meu querido? Tu tá muito enganado, tá? Cadê? Cadê esse palhaço? Esse palhaço tá ali. Eu vou lá pegar. Calma aí. Deixa eu ver se tá vendo aqui do lado. Não. O que que eles tão falando de arma? Eu tô matando e eles tão preocupados com as armas. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui não vai dar bom. Eu tô assim, ele vai pegar. Olha, esse aqui nem viu que tem cara lá, tá? Ele tá bem do doido. Deixa eu ver. Aquele cara não morreu ainda, não. Será que eles tão ligados que o cara tá lá? Olha a granada. Olha a granada. Tem gente ali, mas eu vou pegar. Cês não pegam a minha kill. Olha lá o outro lá. Olha o outro lá. Derrubei, derrubei. Vai, vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Dois, dois, dois. Não rouba a minha kill. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Toma. Outro que foi pro abate. Vamos trocar de arma que a outra tá com pouca bala e eu tenho que caçar bala, hein? Tem gente aqui e eu vou matar. Eu vou matar porque hoje eu tô matando geral, hein? Cadê? Tá nessa casinha aqui? Em quem que ele tava atirando? Ele tava atirando em alguém. Tá ali? Não, é uma mochila. Cadê? O palhaço tá naquela casa lá, ó. Não, eu não sei. Eu não vi mais. Isso aqui tá um pouco perigoso. É, meus queridos. Cês fica com o zóio bem aberto aí, hein? Tem alguém nessa casa aqui. Ó, tem alguém ali embaixo que o outro tá paulhando. Esse time, olha, achei que ia dar ruim. Mas tá dando boa no final das contas. Cadê? Só que tinha um ali em cima que ninguém matou, eu acho. Onde é que eles tão mirando? Cuidado o quê? Quem tá ali embaixo? Meu Deus do céu, cadê a granada? Eu só estou ouvindo o barulho de granada. Aonde que ele tá atirando? Ah, lá na frente. Lá na frente. O Lorde Douglas e alguém, hein? Esse é o bichão. Ih, tem dois. Vamo paulhar, hein? É o squad que já tá todo acabado. Mata aí, meu querido. Onde é que tu tá vendo? Aqui, ó. O outro lá embaixo, lá, ó. Lá embaixo, lá, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Não tô acertando muito, não, hein? Mas vou acertar. Ih, eu tô sem bala. Parabéns pra mim. Essa aqui eu não sei se é boa de longe. É sim, ó. Ó lá. Deitei, deitei, hein? Deitei. Vai tomar. Eu não tenho mais bala. Ah, eu tenho. Calma, calma que eu tenho. Roubaram... Não, o cara tá ali aí. Dá, você que tinha roubado, vem aqui, ó. Brigada. Matei. Um beijo. Mua! Eu preciso de bala. Eu tô toda cagada. Para de rotear! Eu quero bala. Isso aqui é o quê? É uma ump. Eu vou ter que pegar ump porque eu tô sem bala. O que é isso aqui? Munição. Tô roubando. É dele? Não sei. Mas eu roubei. Eu não sei o que é essa caixa aqui. Mas eu tô pegando tudo que tem aqui, hein? M60? Isso aqui é bom? Eu não sei se isso aqui é bom, mas eu tô pegando. Eu tô ouvindo alguém tomar dano. Ih, lá em cima, lá. Vamos lá ajudar. E os migos tão tudo reclamando que o cara caiu. Só sei que eu não tô ouvindo nada. Tá muito ruim esse áudio aqui. Tá muito baixo. Eu tô ouvindo porcaria nenhuma, tá? Vamos botar aqui, ó, o negócio. Eles eliminaram. Vamos salvar o amigo. Cadê o amigo? O amigo morreu. Não dá pra salvar. Meus queridos, fiquem juntos comigo aqui. Vamos eliminar. Vai, Lorde Douglas! Lorde Douglas é um bichão, hein? Galera, 22. E vamos ver se Lorde Douglas matou? Eu não sei, eu não tô vendo mais nada. Eu sei que tem um drone chegando aqui, hein? Ele botou uma barreira ali. Cadê os caras? Lá em cima, lá. Lá em cima, lá. Tá vindo pra cá. Ai, que eu não acerto. Ai, que eu não acerto. Ai, que... Derrubei, derrubei um. Deixa eu finalizar aqui o querido. Matei, um beijo. Estou ficando sem bala. Está ficando um pouco perigoso, não é mesmo? Tenho 21 balas. Eu acho que eu consigo derrubar mais um, hein? E o cara tá luteando um cadáver ali. Amigo, tu tem bala? Eu preciso de bala. Eu tô sem bala, tá sendo complicado. Mas não tem bala! Eu quero bala! Aquele lute, ele é meu. Lorde Douglas, esse lute é meu. Estou roubando meu lute, esse filho da mãe. Mira térmica, gosto. Gosto. Eu quero fama. Tem uma scarzinha. Scarzinha também quero. Tá, eu vou pegar aqui e vou trocar, calma. E aqui eu vou pegar uma fama, tá? Beleza? Mas vou ficar segurando essa daqui, que eu acho que vai dar bom. Galera, matei 4, 16 vivos. Eu acho que a gente vai se dar bem, tá? Deixa eu pegar um capacete. Cadê a galera? Não tô vendo ninguém nas costas, meu querido. Quase sozinho. Cadê que eu não tô vendo? O cara tá sozinho? Cadê o cara que eu não vi ainda? Eles tão paulhando, boa. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Morreu? Morreu. Tava atirando no cadáver. Isso acontece com bastante frequência também, né? Complicado. Tá, eu não tenho bala. Tô precisando de bala. Consegui umas balinhas aqui. Tem fama, beleza. Vai fechar aqui. E 12? Já somos top 10? Dá pra considerar. Beleza? Esse time tá muito bom. O que que é isso? Eu quero ver só no final quanto que a gente matou. Porque a gente tá fazendo um show de kill aqui. A gente tá matando geral. Estou gostando de ver. Ai, 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 que eu tô vindo passa. Não é dos meus amigos, eu acho. Eu não tenho certeza. Eu acho que não é dos meus amigos. E eu acho que eu tô com pouca bala ainda, hein? Eu vou ter que começar a lotear umas balas aí. Porque o negócio não tá bom, não. O negócio tá meio complicado. Não tem ninguém aonde? Na factore. Não tem ninguém. Não sei. Não vi? Não fui lá? Como é que eu vou saber? Deve ter alguém sim. Porque tá bem fechado o mapa aqui. E não tem ninguém pra cá. Então deve ter gente pra lá, certo? Oh, vai pegar os cogumelos? Eu posso roubar. Vou roubar. Vou roubar. Vou roubar. Vou roubar. Vou roubar. Vou roubar pros dois comerem. Não, ele roubou de mim. Cretino! Eu gosto de cogumelo. Eu não comi nenhum nessa partida ainda. Eu tô triste. Eu tô chateada. Eu tô querendo cogumelo. Aonde que tá tirando esse Lorde Douglas? Tá bem doido. Não sei onde ele tá tirando. Ele tá chamando a atenção da galera. Maravilhoso, né? Ó lá. Tem gente lá na frente, lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá que eu vi. Vai tomar, vai tomar. Ó o outro lá. Vai tomar. Derrubei. Palhaço. E o outro lá, ó. O outro lá, ó. Ó lá, ó lá, ó lá. Meu Deus do céu, pra você me curar. Vou atrás dessa árvore aqui, porque o negócio tá meio complicado, né? Eu quis ser meio vida louca e fazer sem cover ali. Me dei mal, não é mesmo? Eu me curar aqui. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Beleza, me curei, mas não tô muito bem de vida ainda não, hein? Ai, eu não achei muito kit, não. Tá complicado. Pera aí, munição, coletinho, outro coletinho. Cadê os malucos? Tamo um pouco lascada aqui, hein? Onde é que tem... Ó lá em cima, ó lá em cima. Ó lá em cima. Ó lá em cima, maluco. Ó lá em cima, maluco. Que isso? Ai, vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Derrubei, derrubei primeiro, boa. Derrubei primeiro. Deixa eu eliminar esse filô da mãe, que queria me matar, né? Parece que se deu mal, né, querido? Mas eu tô com pouca vida, só que tem que reviver o outro ali. Tem que reviver o outro ali, senão o negócio vai dar ruim. Eu preciso de vida. Ai, caramba. E agora? A gente tá top 10, galera. Mas eu tô cagada de vida aqui, boa. Boa, gostei. Vou me curar aqui, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Beleza, vou me curar. Me curei aqui, show de bola. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Muniçãozinha, quero. Deixa eu ver se tem alguém pra cá. Aquele squad que a gente tinha visto lá na esquerda, eu acho que eles estão vivos ainda. A gente tá com três ainda. Três vivos. Tá, deixa eu descer pra lá, ver se eu acho mais kit. Porque eu estou um pouco necessitada de kit. Aqui tem o quê? Uma MP40, não quero, tá? Não quero! Vou ficar com essa outra aqui mesmo. Eu tô sentindo que tem gente aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui pra fora. Não tem ninguém. Deixa eu dar uma olhada nesse loot aqui, tá meio arriscado. Mas eu vou pegar todas as coisas. Eita, nois. Peguei essa daqui. É boa essa daqui? Eu não sei se é boa, mas eu peguei essa daqui, tá? Cadê os migos? Os migos estão pra lá. Eu vou atrás deles, tá? Cadê o outro migo? Morriu dois. A gente tá em dupla só. Eu não tinha visto. Eu não tinha visto. Eu achei que a gente tava trio ainda, tá? Ai, meu Deus do céu. Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, mas vai pro saco. Ai, mas vai pro saco. Ai, mas vai pro saco. Vai pro saco. Meu Deus, não cai nunca. Vai cair, vai cair. Pronto. Um beijo. Muito obrigada. Tá, caiu. Ok, tem algumas balinhas ainda. Ele veio lá de cima. Só tem seis vivos. Deixa eu pegar esse kit médico aqui. Eita, nois. Eu não sei quem jogou granada, mas eu vou curar mais minha vida aqui, hein? Vai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu tô ouvindo barulho de granada. É em algum lugar aqui, hein? Migo, fica junto. Fica esperto. Eu vou ficar aqui dentro. Olha lá, olha lá. Vi correndo pra lá, hein? Já tem um. Parece que vai tomar. Caramba! Caí. Ai, caramba. Migo, vem cá. Migo, vem me salvar, amigo. O cara tá vindo aqui. Vem me salvar, filho da mãe. Entra na casa. Eu vou entrar mais pra dentro da casa aqui, hein? Vem me salvar, amigo. Pelo amor de Deus. Me salva. Aqui. Eu tô aqui. Ô, criatura. Como é que ele não me viu? Eu tô aqui. Eu. Eu tô aqui. Aleluia. Deus é pai. Eu achei que ele veio me salvar. Muito obrigada. Eu não tenho kit. Vou até pegar essa outra arma aqui. Porque agora estamos tudo lascados. Só que o bom é que a gente tá safezaço e o resto da galera não tá. Fica esperto nessa escada aqui, hein? Tem mais três com a gente. E eu tô com pouca vida. Ai, eu acho que deu ruim. Eu só queria um kit e era GG, tá? Se eu levar um tiro, eu acho que eu vou a óbito. Aqui, aqui, ó. Pra cá tem um maluco. Ó lá. Aqui, ó, maluco. Vai ter esse maluco. Ai, meu Deus. Entrou na casa aqui. Tá, eu entreguei meio que minha posição também. Não sei se tem uma boa. Ó lá, ó lá. Ó lá. Aqui é o squad. Beleza, derrubei. Ou o outro ali. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso tomar. Ai, não posso tomar. Beleza! Foi dois pro saco, galera. Dois pro saco. Só tem mais um. Meu Deus do céu. Um contra dois. Quem será que ganha? Gente, é impossível que a gente perca. É bem impossível. A gente tá safezaço. Amigo, fica de olho na escada, hein? Esse maluco vai subir aqui. Onde é que tá? A gente vai ter que descer uma hora, hein? Ele tava ali? Não, eu tô ficando doida já. Eu tô contornando essa janela, mas eu não tô achando. Cadê? Tá aqui embaixo. A única forma dele subir aqui é pela escada. E a gente tá safe do safe. Amigo, vamos ter que descer. Vai, vai. Vai que eu te dou cobertura. Só que eu tô cagada de vida. Eu tô miadíssima. Meu Deus do céu. O cara tá aqui fora. Meu Deus do céu. Cadê o cara? O cara tá por aqui. Ali, ali, ali. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai. Vai que eu vou ganhar isso aqui. Não. Não. Eu não acredito que o cara matou dois. Dois. Mas aqui, ó. Eu matei oito. O Lord Douglas matou quatro. Um inútil não matou ninguém. E o outro matou dois. Eu acho que a gente se deu bem, né? Gostei do squad. Tá de parabéns. Mas então é isso. Vocês que estão seguindo. Não esquece de deixar um like, comentário fofo. Também se inscreve no canal. Tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau.